Olha, se você tá desconfiado do seu namorado, do seu noivo, do seu amigo aí de trabalho, se tá desconfiado que ele arreiu uma fase que era 220, caiu pra 110 do dia pra noite, já tá marcando 12 volts, peça pra ele repetir algumas palavras como essa que eu vou fazer agora, como essas, e você vai descobrir agora se ele arreiu uma fase de vez ou não. Close dele. Chiclete. Chiclete. Machiste. Machiste. Biscoito. Biscoito. Cheque. Cheque. Chevette. Chevette. Chupão. Adoro. Maquiagem. Make. Maquiagem é o quê? Make. Esse que é... Desde criança, desapareça. E aí, eu sou eu. E aí, eu sou eu. E aí, eu sou eu.